Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz sempre ao seu coração. Muita luz e paz para a sua vida. Mais uma semana começando. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância de nos comprometermos a trazermos paz para cada passo dado nas nossas vidas. Gente, ontem eu, no evangelho em inglês, no nosso gospel at home, não sei se vocês assistiram. Na verdade, quem não está assistindo está perdendo, porque eu estou fazendo ele bilíngue e a gente está tendo reflexões interessantíssimas. Eu falei sobre os quatro passos centrais, as quatro nobres verdades do budismo e sobre a importância de a gente tomar a decisão de ser feliz. E a dificuldade que é fazer isso e por que a gente acaba ficando no meio dessa situação toda. Então, está lá no evangelho, está gravado, quem quiser pode assistir. E o fato é que, no final das contas, a tomada de decisão é o que realmente importa. Porque, assim, gente, nós estamos longe da perfeição. Nós estamos longe de termos um planeta tranquilo, né? E uma vida assim, dos nossos sonhos ainda, pelo menos. Mas isso não impede que a gente tome a decisão de fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, quando você acorda existencialmente falando e toma a decisão de ser feliz, independente do que te aconteça, significa que você se compromete de dentro para fora, não só da boca para fora, mas da sua alma para fora, a sempre procurar se adequar, adaptar a qualquer situação, vendo o lado positivo dela, se recuperando com resiliência das dores, das perdas. Por quê? Porque você tem um compromisso de ser feliz. Entende? Então, você não vai deixar ninguém te botar para baixo, você não vai deixar ninguém te deixar no chão. E mesmo você, quando se ver fora do eixo, você vai se fortalecer na sua fé, você vai se fortalecer de alguma maneira, vai buscar ajuda, porque internamente você se direcionou para ser feliz. Entende? Acontece o oposto. Tem gente que não se deu conta, mas tomou a decisão de ser infeliz. É o oposto. Não importa o que te aconteça, não importa quanta ajuda te chegue, não é? Não importa os livros que você lê, as pílulas que você ouça, as pessoas queiram te ajudar, se você tomou a decisão de ser infeliz e de ser vítima, tudo que acontecer na sua vida, você só vai ver que está acontecendo contra você, que a vida está te sacaneando, que nada do que você faz dá certo, entendeu? Porque você tomou a decisão de ser infeliz. Infelizmente, muita gente não tomou essa consciência, né? A pessoa age inconscientemente e se sabota o tempo todo. E aí depois nós podemos analisar por que isso aconteceu. Existem vários motivos, mas esse é o fato. Então vamos voltar no tema da pílula de hoje, que é paz a cada passo. Quando eu te convido a refletir sobre como trazermos paz a cada um dos passos que nós estamos dando, gente, isso significa que quem tem que mudar não é a vida, é a nossa forma de viver. Quem vai mudar não é o clima, é a nossa relação com o clima. Quem vai mudar não são os passos que nós precisamos dar, é a velocidade que a gente dá a cada passo e o nível de consciência de cada passo dado. Essa metáfora eternizada por um dos grandes mestres espirituais dos nossos tempos modernos, o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, o mestre Thay, recém-desencarnado, imortalizou esse conceito da consciência dando paz a cada passo, na caminhada consciente. Ele que durante décadas falava, se ilumine, torne-se um Buda, um Cristo aprendendo a andar com consciência. Ele nos convidava exatamente a mergulhar na nossa essência, identificando a cada passo dado a presença de Deus no aqui e agora. Entende? Então, literalmente andando como alguém que caminha para o trabalho, ou volta do trabalho, ou faz uma faxina em casa, ou simplesmente dá um passeio, ou metaforicamente falando, quando a gente caminha no palco da vida através dos dias, traga consciência para os seus dias e toma a decisão de ter paz. Ricardo, mas como que eu faço isso? Quer uma lista? Não quer dizer que é a única, mas você já conhece todos os itens. Eu não vou falar nada que você não conheça, mas você não faz, mas eu vou falar ainda assim. Eu também não faço, tá? Eu também estou tentando fazer, eu também tenho essa cara de pau. Estou falando para ver se um dia eu faço, mas vamos lá? Medite. A meditação traz a nossa consciência para o momento presente, não é? Aprenda a meditar, isso vai educar o seu interior, a sua mente agitada. Gente, você conhece alguma pessoa serena e leve com mente agitada? Eu não conheço ninguém, mas eu conheço várias pessoas que tinham mente agitada e que aprenderam a ser serenas e leves. Então, você pode aprender se você tomar a decisão de trazer paz a cada passo na sua mente. Dois. Procure evitar de ter uma vida sem sentido. Traga sentido para a sua vida. Ouça o que o seu coração pede. Pare de viver a vida dos outros, né? De ser fake de si mesmo. Observe o que é que sua alma está dizendo e pedindo para você. Errar e acertar, gente, faz parte da jornada, mas se esconder da vida e dos nossos sonhos, não. Isso é covardia. Isso não tem nada a ver com a nossa jornada rumo à iluminação, né? São atalhos ruins que a gente pega antes de voltar para o caminho principal. Três. Tome consciência da imortalidade da alma. Nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos a essa vida, que é só mais uma de várias que tivemos e de muitas que teremos. Então, cuidado ao não superdimensionar uma experiência de dor, entendeu? E nem subvalorizar uma experiência de amor e que pode te trazer muita aprendizagem. E, por fim, lembre-se de que Deus sempre está em nós e é por nós onde quer que estejamos. Então, você está sempre amparado espiritualmente. Mas eu e você precisamos tomar consciência desse amparo para a gente senti-lo. Porque se a gente não toma essa consciência, ele existe. Mas a gente vai viver como se ele não estivesse acontecendo, entendeu? Então, viva com paz a cada passo, com espírito de gratidão, de consciência. E você pode ter certeza, independente da vida que tenha tido, tem ou terá, vai se modificar. Ou e como vai. Tá bom? E, olha, eu queria fazer um convite especial para vocês, tá? Terça-feira que vem, um dos pontos que mais tira a paz das pessoas são as relações humanas doentes. Em Belo Horizonte, nós vamos fazer um evento social beneficente, beneficiando algumas instituições de caridade. Vai ser o primeiro do ano tão lindo. É terça que vem, às oito horas da noite, em BH. A gente está divulgando o link, gente, de inscrição. É uma pequena doação com um quilo de alimento, para quem puder, para nos ajudar a ajudar as instituições. E eu vou estar lá falando das cinco linguagens do amor. Uma oportunidade de a gente se conhecer, de conhecer a nossa equipe, e de a gente ter uma troca muito gostosa. Se você for de BH ou da Grande Belo Horizonte e puder participar ao vivo, vai ser uma honra ter você com a gente estudando as cinco linguagens do amor. Ajuda a gente a divulgar dia 12 de abril. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz. E, você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho